Alô Geraldo, verdadeiro cabuçu aqui na frente, zoando aí Geraldo, verdadeiro cabuçu aí ó Alô Geraldo, verdadeiro cabuçu aqui na frente, zoando aí Geraldo, verdadeiro cabuçu aí ó Atenção lá do B aí, vamo lá sim hein Atacando o lado A, na melô do Spring Lodge Ai que tacanhou a luta, lado B só dá sacode Atacando o lado A, na melô do Spring Lodge Ai que tacanhou a luta, lado B só dá sacode Que guerreiro dos baile que chegou pra machucar Verdadeiro cabuçu, só bate pra machucar Que guerreiro dos baile que chegou pra machucar Verdadeiro cabuçu, só bate pra machucar Atacando o lado A, verdadeiro cabuçu Atacando o lado A, verdadeiro cabuçu Quem tem disposição, é verdadeiro cabuçu Quem tem disposição, é verdadeiro cabuçu Guerreiro dos baile que chegou pra machucar Verdadeiro cabuçu, só bate pra machucar Guerreiro dos baile que chegou pra machucar Guerreiro dos baile que chegou pra machucar Atacando o lado A, na melô do Spring Lodge Ai que tacanhou a luta, lado B só dá sacode Atacando o lado A, na melô do Spring Lodge Ai que tacanhou a luta, lado B só dá sacode Quem tem disposição, quero ver zoar na frente Verdadeiro cabuçu, o terror dos combatentes Quem tem disposição, quero ver zoar na frente Ser verdadeiro cabuçu, o terror dos combatentes Alô Geraldo, verdadeiro cabuçu aqui na frente Zoando aí Geraldo, verdadeiro cabuçu aí ó Atenção lá do B aí 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 O que é isso?